E os putos da nossa terra, que não é palavrão, principalmente na região de Lisboa, são as crianças, exatamente, até uma certa idade, mas olha isso a mais. Mas este barco é muito bonito, chama-se os putos. Os chitos, os chitos. Uma bomba de plano, num charco, um sorriso tranquilo, num chuto, na ladeira a correr, um marco e o céu no olhar, que um puto, uma filha de mentira, a esperança, o perdão de calçores, a estudo e a força de ser, criança, contra a força de alguém, que abro o ludo, parecem planos de palhares, a saudade, os putos, os putos, são como o rio dos capitais, de mal, os putos, os putos, mas quando a tarde cai, vai-se redolta, sentam-se ao convivor, é a ternura que volta, e ouvem-la falar, do homem louco, são os putos deste povo, a pertencer ao mar, as caricas brilhando, na mão, um barral de calçores, mas tudo, é um puto que diz, o seu grão, se a porra de vier, não, não deixo, uma bola roubada, na escola, um pio na algeleira, saia com a dor, e um puto que bebe, que esmola, porque a fome lhe abafa, a dor, parecem planos de palhares, a saudade, os putos, os putos, são como os capitais da hada, os putos, os putos, mas quando a tarde cai, vai-se redolta, sentam-se ao convivor, é a ternura que volta, e ouvem-la falar, do homem louco, são os putos deste povo, a primeira vez ser honra, parecem planos de palhares, a saudade, só vocês, os putos, os putos, são como o brilho de os capitais, da hada, os putos, os putos, mas quando a tarde cai, vai-se redolta, sentam-se ao convivor, e a ternura que volta, e eu venho a falar, do homem louco, são os putos deste povo, a primeira vez ser honra. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.